O líder tóxico, ele realmente contamina a equipe de uma maneira muito negativa e gera demissões, sim. E olha só, para você ver como é grave esse assunto, né? Depois que esse colaborador sai da empresa, ele vai processar esse líder por assédio, a empresa por negligência e com certeza você estará trazendo prejuízos para a empresa. Não somente financeiros, mas também de imagem, né? Porque quando essa empresa, a partir de uma liderança tóxica, recebe algum tipo de notificação judicial, simplesmente a imagem dela passa a ser comprometida e isso é muito ruim para você como líder que está à frente. Não deixa isso acontecer. Se você perceber que o nível de estresse que vai existir o tempo todo, ele está ficando acima da normalidade, respira, converse com o seu líder imediato, diga que você está chegando no seu limite. Se você tiver férias pendente, negocia a possibilidade de você descansar, mas a sua equipe não tem responsabilidade, não tem culpa direta sobre nada disso. E você não pode descontar nelas. Isso não é maduro da sua parte, isso não é ético, isso não é íntegro. Então tome muito cuidado. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.